A polícia civil investiga o crime de uma mulher que foi morta na cidade de Bras do Cruz, no sertão paraifano. O homicídio aconteceu no final da noite da última sexta-feira. Estefânia Mariana Silva Rodrigues, de 27 anos, estava perto de um bar, quando um homem efetou os disparos. Até o momento, o suspeito não foi localizado nem identificado. Um homem foi baleado na perna na noite do sábado, no Conjunto Novo Milênio, no bairro do Valentina Figueiredo, aqui na capital paraibana. De acordo com a polícia, ele estava na rua conversando com amigos, quando os suspeitos em uma moto passaram trocando tiros. A vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma. Um homem foi morto na noite de sábado, na zona rural da cidade de Alhandra, no litoral sul paraibano. De acordo com a polícia, o corpo da vítima apresentava perfurações e arma de fogo na cabeça. Até o presente momento, a vítima não foi identificada. Ninguém foi preso. Morreu um jovem de 16 anos, que foi gravemente eletrocutado em uma subestação da Energiza, em Campina Grande, depois de invadir o local semana passada. O acidente afetou mais de 70 mil pessoas no último dia 31 de outubro, após queda de energia. O adolescente foi socorrido para o trauma em Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado. Muito bem, 8 horas 28... Aliás, 8 não, é porque está adiantado, é hora de verão, né? É 7 e 28 na Paraíba, 7 e 28. Eu vou dar um tapa na beleza. . Obrigado.